Luan Aparecido, pergunta para o Zóio qual foi a maior dificuldade que ele passou no YouTube Eu acho que foi a dificuldade a hora que mudou as políticas Porque quando eu entrei no YouTube não tinha isso Você era livre, fazer o que quiser E depois começou a ter dificuldade para mim Porque eu tive que maneirar nos desafios Não podia fazer aquilo que a galera me reconheceu antes Eu comecei a maneirar, mano Daí até recebi a crítica da galera Tipo, a Zóio mudou, não é mais hardcore e tal Mas não foi por mim, mano Por mim eu mantinha o padrão ali Suave isso Mas foi culpa do YouTube que eu tive que parar, entendeu? Mas isso eu recebi uma dificuldade Tem até hoje, mano Às vezes eu quero fazer um bagulho extraordinário assim que ninguém fez E não dá para fazer porque o YouTube barra E não pode, é E às vezes você acha que um bagulho que não vai dar nada No outro dia está lá, recebeu um strike, um aviso Exclui esse vídeo, senão você perde sua conta É tipo, eles te obrigam a fazer isso Excluir esse vídeo, mano Vamos abrir uma plataforma brasileira? É, tem várias aí, mano Brasileira? Tem várias Tem até uns YouTubers mesmo assim Que fizeram as deles E eles estão chamando a galera E até chamaram eu assim E eu até falei que ia fazer um teste Ah, vamos ver como é que é, né, mano Mas a galera está toda no YouTube, né, mano E o YouTube você vê divulgando outra plataforma E já divulga E já divulga não E já corta o alcance daquele vídeo seu Ah, eu estou ligado Porque aí vê que você está divulgando em outro lugar, né, mano É bem isso Até eu faria isso se eu tivesse uma plataforma grande Sabe, sabe, quebrada Gostaram do corte? Se inscrevam no nosso canal aí Dê uma força, dê um like aí Para ajudar bastante aí Que a gente merece